Governo Liu Husi reunião Conselho-Ministro decide na FATN aplica protocolo saudi nessa estado de emergência cerca sanitária no selu-tan. Decisão Governo Neto e Médicos Sirene Conselho, também Governo Macfofiar Basira, serviço e área saudi-nian, Liu Liu equipa nebe serviço e centro integrado gestão-crise e nebe lidera o primeiro-ministro Rássico. Chefe Governo Taur Matanrua Kateten e a quarta-feira semana, Conselho-Ministro decide cerca sanitária no município Dili, Baucau, Viqueque, não impõe cerca sanitária no município Hermera. Ainaru, Covalima e a nebe se remata e a loranrua Fulanmayu. O problema é que temos que ter atenção com o protocolo saudi. E a especulação barata, que não é regressiva, não impõe o protocolo, não é decisão governar lá, não é decisão governar. O protocolo, e daqui, Médicos Sirene, mas tem que estabelecer saúde, mas tem que estabelecer. E nela, os decisão governam. E o chefe, a sala situação, a orona, o que tem que ter médico, que tem que ter cuidado. Desde o primeiro enterro, não, primeiro enterro, e o que tem que ter matado, não, e agora, não. A fonte timor-leste resiste ao número mate da huluk, o governo suspende o confinamento obrigatório, também o povo timor-leste enfrenta inundação, e a nebe causa o seúda no Animbot e a semana coto. Mas que não é, o que tem que ter matado, o nosso público, a Tula Bele, compreende a sala, entre o confinamento obrigatório e a cerca sanitária. Confinamento obrigatório, mas a gente suspende. Tamba cerca sanitária, o confinamento não é boa, não é. O cerco sanitário não significa que a gente tem que ter matado, não tem que ter matado, não tem que ter matado. A matado não é boa, não tem que ter matado, não tem que ter matado. Também, a gente tem que ter matado sem ter matado. Agora, o confinamento não é que tem que ter matado, a gente só sai quando tem necessidade importante de uma. Só que o desastre não é, e tem que suspender, para uma boca, uma limpeza, enquanto Ita, vai lhe arremessar a situação, o ensino é que Ita mantém a fila falha. Protocolos Saúde-NEB Estado Timor-Leste implementa e a âmbito pandemia coronavírus. Já nesse estado de emergência, cerca sanitária, que limita o movimento de atividade social, economia, está cada alambam município, no russo município de Maidili, que tem menos número de transmissão local. Antes de governar o russo, reunião do Conselho-Ministro Mós suspende o confinamento obrigatório, mas bem na fato de usar máscara, faz limão roubar no sabão, distância social, no física. Gasparinha de Souza, Lamberto da Silva, de Yemen. Gasparinha de Souza